E aí, galerinha! Beleza? Jantin aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas galera, dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês o mod do Tumani Itens pra versão 0.13. Sim, galera, eu não estava trazendo os mods porque eu estava sem tempo aí de pegar os mods e dar uma pesquisada legal, tá? Mas eu trouxe aqui em português, sim, galera, um mod atualizado em português, tá? Se tiver algum bug é porque também tá em beta, ele tá, então é nóis, tá? Vocês vão baixar na descrição do vídeo, lembrando que é .js, o bloco lá eu acho que suporta, tá na descrição do vídeo também, ok? Bom, depois de ter instalado aí é fácil, .js, lá vocês sabem, né? Bom, logo depois de ter instalado vocês vão ver no seu mundo, vai ter esse Vzinho aqui, vocês topam. E vocês podem estar assistindo o que vocês quiserem, galera, aqui, ó. É meio bugado pra mim, não sei porquê, ele fica meio, sei lá, travado, tá ligado? Ah, mas, ó, ah não, ele já tá no máximo ali, né? Ah, aqui tem os mods, ó, desolvar galinhas, nossa, que negócio estranho, tá ligado? Ah, aqui vem pegar o ovo e tal, tem esse tal de kit início que eu posso pegar o capacete e tal, espada de diamante, por exemplo. Aí eu coloco aqui adicionar, 64 slots, sei lá, quantidade de item, 64 e tal, e pega. E aqui também tem o vida, né, pra regenerar a vida, survival criativo, tá? Noite ou dia, tá? Vamos colocar dia aqui, não sei o tempão, e morreu. Mano, esse daí eu não sabia, velho. Juro. Mano, que troll, velho. Aqui eu só posso dar sinal de spawn, tá? E eu vou subir no animal, caraca, velho. Que top, né? Que zica da baladinha, né, galera? Mas, pessoal, deixa o seu like aí, tá? Pra dar aquela força. Se inscreve no canal, rumo aos 5 mil inscritos. E é nóis, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Saindo nas redes sociais. E é isso, galera, muito obrigado, valeu, falou e fui!